Geminas TV Online, oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade, faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br Na última semana a Prefeitura Municipal de Guaxupé Através do seu Departamento de Obras e Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo Inauguraram a iluminação das praças e quadras localizadas nos bairros Nova Guaxupé e Parque dos Municípios 1 De acordo com a assessoria de comunicação, a ASCOM No total o governo de Guaxupé investiu mais de 376 mil em iluminação Dentre as obras estão outras praças, ruas e trevos que ainda serão inaugurados em breve A gente quer trazer lazer também, trazer a oportunidade dessa meninada Como nós estamos vendo aqui na quadra do parque Para a prática do esporte, mas também junto com isso trazer bastante segurança Para as pessoas e isso é o ponto fundamental para a gente Trazer segurança é um motivo a mais para que a gente possa fazer Não só como praças, não só como quadras, mas novas ruas também Nas quadras foram instalados quatro postes com iluminação cada A Praça da Nova Guaxupé recebeu 23 luminárias e o gramado em torno da quadra do Parque dos Municípios 1 Recebeu 7 luminárias e vale ressaltar que esta mesma quadra contou com a colaboração dos moradores Que de maneira voluntária se uniram e realizaram toda a pintura Você tem as quadras iluminadas que possibilita que nossos professores e que a população em geral Possa estar frequentando essas atividades A quadra do Parque 1 é uma das quadras que a gente utiliza no projeto Bola em Jogo Junto com a quadra da Nova Guaxupé Então é você ter essa conscientização de que poder usar, o professor poder vir praticar E aí o bairro está iluminado Eu acho que a prática do esporte, ela leva também a revelação de talento Mas o que ela mais leva, eu vejo que é na criação do cidadão Essa meninada que está aqui vai se tornar um cidadão de bem Vai se tornar um cidadão que nós temos certeza absoluta Que não desviará a sua conduta para outras áreas Fazendo esporte é isso que acontece Então a gente está unindo sempre a questão do esporte, do lazer Também a questão da segurança pública na questão da iluminação Após a solenidade de inauguração, aconteceu um jogo amistoso entre os times Furacão Comandado pelo treinador Marcelo E o Bola em Jogo, sobre o comando do treinador Gaúcho E a população que esteve presente e que utiliza o espaço de alguma forma Se diz satisfeita com o resultado apresentado Como é o caso de Carlos Eduardo Que não é morador do bairro, mas sempre traz o seu filho Para que desde pequeno, já tome gosto pelo esporte Durante a entrevista, Carlos conta como era a quadra antes das benfeitorias realizadas no local Como que era a quadra antes? Não tinha iluminação, uma visão meio feia, né? Falando popular Mas agora está muito mais bonita, iluminada Reformaram a quadra inteira, pintaram tudo Ficou legal Ah, eu estou estragado essas radinhas, gradinhas ali Tudo não tinha Aqui tinha um portão velho ali, agora reformou, né? Iluminação, está boa, agora está 10 Então pode trazer a criançada que agora o esporte está aí na área Pode trazer que está aprovada agora, pode trazer a criançada para brincar aí Além de tudo isso, o alambrado, da iluminação, da prática do esporte que está aqui Nós vamos, se Deus quiser, até o final do nosso mandato ter essa quadra coberta E nós temos esse compromisso aqui com o bairro E vamos realizar a cobertura dessa quadra também Geminas TV Online Oferecimento O Unifeg Guaxupé oferece agora o Pronatec Não perca essa oportunidade Faça já seu pré-cadastro e saiba mais sobre os cursos Pelo site pronatecunifeg.com.br Música Música